Olá, seja muito bem-vindo ao FPR Notícias dessa terça-feira. Acompanhe agora as principais informações da Universidade Federal do Paraná. Recentemente, uma data muito importante para a história mundial foi lembrada. Os 50 anos da primeira expedição com sucesso à Lua. Do imaginário e do desejo de séculos de colocar os pés em nosso satélite natural até a conquista, muita ciência, tecnologia e desenvolvimento foram alcançados. E a jornada rumo às estrelas logicamente não parou por aí. Uma conquista que se iniciou como toda conquista, com um sonho. Durante muito tempo, a humanidade imaginou se seria possível viajar até a Lua. Obras de escritores como Júlio Verne, no final do século XIX, e o filme de 1903, de Georges Méliès, são apenas alguns exemplos de como o objetivo de empreender uma jornada rumo ao espaço enchia os olhos e a imaginação não só de artistas, mas também de cientistas. Por que fascina tanto a gente? Isso é relativamente fácil. Por que nós saímos da África, colonizamos a Ásia, colonizamos a Europa? Por quê? Porque, ao mesmo tempo, eu me sinto bem e eu me sinto mal onde eu estou. Se eu fosse total e completamente adaptado a onde eu estou, eu não precisaria de avanços tecnológicos. A corrida espacial foi um evento de longo prazo. Começou logo depois da Segunda Guerra Mundial, com a polarização econômica e política da União Soviética e Estados Unidos. Os dois países e outras nações de influência realizaram ampla pesquisa para desenvolver uma forma de realizar essa conquista. Várias missões espaciais dos dois lados foram, aos poucos, desbravando a fronteira. Quem realizou a primeira missão tripulada de sucesso em órbita terrestre foram os soviéticos com Yuri Gagarin, em 1961. O cosmonauta teria falado durante o voo. A Terra é azul. Ela é incrível. Com certeza, a corrida espacial foi uma componente importantíssima da Guerra Fria, porque se tratava de uma dimensão da competição entre a União Soviética e os Estados Unidos de altíssima densidade tecnológica. As realizações da corrida espacial, embora tivessem pouco ou nenhum efeito econômico, vamos dizer assim, nos respectivos países, tinha, do ponto de vista ideológico, propagandístico e cultural, um enorme impacto. Então, você tinha uma visão da Lua, que era até certo ponto limitado. Mas, quando você consegue chegar lá, pousar e coletar amostras, você abre um universo inteiro de dados a mais que não existiam antes. A composição da Lua é diferente da Terra? É, mas não é muito diferente da Terra. Por isso que nós temos hoje a ideia é que, seja lá o que foi a Lua antes de ser a nossa Lua, colidiu conosco a chamada grande colisão, em que esse é o modelo. Ele só é possível tendo esses dados. A chegada à Lua só aconteceu mesmo em 1969, na 11ª missão espacial Apolo, promovida pela NASA. O evento foi televisionado para todo mundo e só foi possível graças à própria corrida espacial, que permitiu a possibilidade de se colocar satélites em órbita ao redor do globo. A primeira transmissão via satélite para o mundo inteiro é de 1967. Como a primeira vez, se logrou gerar programação televisiva simultaneamente para o mundo inteiro. Dois anos depois, quando tem a missão à Lua, essa tecnologia já está ainda mais desenvolvida e permite, então, que o evento seja intensamente televisionado. A partir daí, a corrida espacial e a televisão meio que vão de mãos dadas em todos os eventos e reforçam, e realçam, e ampliam ao máximo o impacto, o efeito dessas conquistas. Ela sobrepuja todas as demais porque é o único corpo celeste que estava ao alcance de uma missão tripulada. Então, se a gente saísse daqui para ir para algum lugar que fosse viável a gente ir, certamente seria a Lua. Isso Apolo representa. Ela é, para o período moderno, equivalente a grandes transformações humanas. A grande biblioteca de Alexandria, pirâmides, são desafios que são poucos que vão conseguir fazer. Toda essa tecnologia permite você aceder e ter, por exemplo, uma estação espacial orbital hoje, que eu posso produzir materiais que não são possíveis de serem produzidos em Terra. Por quê? Porque a gravidade atrapalha. Entende? Não que lá não tenha gravidade. É porque lá, porque está em órbita, todo o material está tendo a mesma aceleração. Então, a aceleração diferencial de todos os pedaços é praticamente zero. Por isso nós chamamos isso de microgravidade. A conquista da Lua influenciou não só a tecnologia e os desenvolvimentos científicos, mas também a cultura popular. Nunca se falou tanto sobre ela na música popular, nos filmes, na literatura. A euforia norte-americana foi sentida por muito tempo. Após a missão com sucesso à Lua, outras expedições Apolo ganharam os céus até 1972, quando a corrida espacial arrefeceu por conta da crise econômica mundial, que fez com que os investimentos diminuíssem. De qualquer forma, até hoje as conquistas espaciais ainda povoam os noticiários. Porém, outros países entraram na corrida pelo desenvolvimento espacial. A China caminha rapidamente para se tornar a primeira potência mundial em todos os setores. Eles já lançaram várias missões espaciais relevantes, inclusive um astronauta chinês. Eu quero crer que muito em breve nós vamos ter notícias da China de novo tomando a ponta, tomando a liderança também nesse setor que é a corrida espacial. Então a gente vê aí uma cena de reposto, uma antiga ambição, uma antiga utopia imperialista, que é o que a gente vê hoje em dia. Isso não tem mais só dois impérios, o comunista e o capitalista. Tem vários impérios. Os Estados Unidos, a Rússia, a China, Israel, a Índia. E lamentavelmente o Brasil está ausente. É uma vergonha nacional o abandono do nosso programa espacial. É um desastre científico o abandono do nosso programa espacial. É absolutamente vergonhoso que o Brasil tenha aberto mão desse importantíssimo setor desenvolvimento científico e tecnológico. Uma coisa realmente desastrosa para o Brasil. O Brasil poderia e deveria estar participando desse evento. Se vive um momento de estágio final do esgotamento dos recursos naturais do planeta e provavelmente sim do esgotamento da exploração dos mercados que o planeta Terra consegue manter. E é fundamental sim que se olhe, do ponto de vista imperialista, outras reservas possíveis de exploração econômica em outros planetas. E aí faz totalmente sentido pensar a corrida espacial também em uma dimensão econômica que até então lá nunca teve. Por que Marte é interessante? Primeiro, tem um pouco da atmosfera lá. Se eu tirar a máscara eu vou morrer, tudo bem. Mas tem um pouco da atmosfera lá de CO2. Levando um pouquinho de hidrogênio eu faço um ciclo. Aproveitamento do CO2 para produzir metanol e oxigênio e um resíduo de água. Então você tem água para beber, você tem combustível para andar de um lado para o outro e tem ar para respirar. E você pode ir reaproveitando, reaproveitando, reaproveitando. Então você consegue ter uma autonomia lá. Você não tem que levar tudo da Terra para lá. Então o futuro é justamente isso. Eu não preciso aprender astronomia porque a nossa astronomia é uma coisa linda, romântica do passado, porque os gregos fizeram isso. Não. Você vai precisar aprender porque ela é tão importante quanto matemática, empreendedorismo. Você vai precisar saber aonde pisa. Então você vai aprender astronomia, você vai aprender engenharia espacial. Não, porque é uma ciência do futuro. Não, porque vai ser o necessário conhecimento no presente. Em épocas de esgotamento de recursos naturais na Terra, o espaço vira, além de fantasia e deslumbramento, também um local importante não só para a descoberta científica, mas para uma possível exploração de recursos. Se a nossa imaginação, curiosidade e cobiça nos trouxe até aqui, qual será o próximo passo? Talvez a Lua, as estrelas e o espaço sideral possam nos dar a resposta correta, desde que saibamos fazer as perguntas certas. Na semana que vem, nos dias 12 e 13 de agosto, a UFPR recebe o primeiro seminário avançado de comunicação política. O encontro vai acontecer no auditório do Campus Juvevé da UFPR em Curitiba e terá a participação de um dos mais respeitados professores e pesquisadores da área na América Latina. O jornalista e doutor em comunicação Felipe Vergara Maldonado, da Universidade André Bello, de Santiago, no Chile. Além do pesquisador, participam também representantes de quatro grupos de pesquisas da UFPR. O evento é promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Paraná, o PPG com UFPR, e em parceria com o Grupo de Pesquisa em Comunicação Eleitoral, o CEL-UFPR. E o UFPR Notícias de hoje recebe uma das responsáveis pelo evento, a professora doutora Luciana Panck. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, Bruna. É um prazer também estar aqui para a gente poder divulgar o máximo possível esse tema que é tão relevante, especialmente agora. Então, professora, primeiro, para começar, conta para a gente o que é esse evento, como é que funciona isso. Bom, a gente está promovendo como um seminário avançado na área de comunicação política, tendo como público-alvo não apenas estudantes de graduação, mas também de pós-graduação na área de política, especialmente, e na área de comunicação. E a gente colocou esse nome, o avançado, não no sentido de restringir público, porque a gente fez aberto à comunidade, mas para valorizar a questão acadêmica de uma análise política. Estamos em momentos, assim, dos quais o país, e vamos pensar o mundo todo, ele está efervescente, né, nessa questão das paixões políticas. E é muito importante que a gente publicize o máximo possível do que se faz em termos de pesquisa em comunicação política para ter análises sólidas, análises científicas sérias sobre esses fatos, né, atuais que a gente está vivendo, especialmente aqui no Brasil. E quem é convidado a participar desse evento, então? Quem é que pode vir? De que cursos? Ou precisa ser da universidade? Não precisa? Como é que é? Não, não precisa ser da universidade. A gente fez com intenção, realmente, que a comunidade possa vir, porque é um evento como política de portas abertas, né, a gente quer, realmente, sempre deixar a universidade de portas abertas para a população. É um evento gratuito. E aqui vai ser no auditório, e a gente abriu inscrições, né, porque o auditório tem um tamanho limitado, né, a gente abriu 130 inscrições, elas praticamente já estão esgotadas, então a gente sentiu que tem uma demanda bem grande, né, pelo tema e uma necessidade de se conversar sobre isso, né, e a gente decidiu, isso daí agora, quando a gente já viu que já estava se esgotando, realmente, as inscrições, de abrir uma lista de espera. Então, ainda quem não tenha se inscrito e queira, tenha interesse de vir nessas duas tardes, né, na segunda e na terça-feira, dia 12, 13 de agosto, pode entrar nessa lista de espera, que muito provavelmente vai ter essa oportunidade, que às vezes pode ocorrer da pessoa vir na segunda e não vir na terça, vamos pensar nisso, né. Então, a gente vai fazer o máximo para que todos os interessados possam participar com a gente dessas duas tardes aí de discussão sobre política. E esse momento que a gente vive de político, momento político mesmo no Brasil, ele torna mais urgente essa discussão dos pesquisadores da área? Como é que isso influencia também nessa, nesse, no próprio evento de comunicação política, mas nas discussões de pesquisadores mesmo também? É, a gente tem um cuidado muito grande enquanto pesquisador, né, dessa área, porque a gente costuma dizer, né, que política, futebol, religião, né, são temas bastante envolvidos, né, na questão das emoções, e que a gente, como pesquisador, a gente tem uma responsabilidade muito grande de respaldar metodologicamente as nossas análises para que não fique parecendo achismo ou opinião. E nesse momento que a gente está vivendo numa polarização nunca vista no país, realmente de amor e ódio, né, a gente precisa ao máximo possível ter análises consistentes para ajudar na formação da opinião pública. Porque a opinião, os seus, né, seus preferências políticas, as pessoas têm. A questão é que muitas vezes não estão respaldadas por coisas mais racionais, né, ou por fatos concretos. A gente tem observado, por exemplo, várias pesquisas científicas sendo menosprezadas, né, por áreas, né, do governo e as próprias universidades. E a gente tem que pensar que a pesquisa, ela tem um fundamento, não é uma opinião pessoal, não é movida pela paixão de nenhum pesquisador. Então a gente dividiu o seminário na segunda e na terça, na segunda, com a participação dos quatro grupos de pesquisa aqui da nossa pós-graduação em comunicação. Então nós temos duas linhas de pesquisa na pós, e uma delas é a comunicação política, a outra é a comunicação em educação. Então são quatro grupos de pesquisa e os quatro grupos estarão presentes mostrando análises e resultados da política atual, na segunda-feira à tarde. Na terça, que virá, então, o professor Felipe do Chile, ele é integrante também da associação, que eu sou vice-presidente, que é a Associação Latino-Americana de Investigadores, né, de Pesquisadores em Campanhas Eleitorais, o qual será, então, uma mesa dessa associação, que a associação, o nome é, se chama Alice. Então a gente fez uma união do nosso grupo de pesquisa, que é o CEL, a pós-graduação e a Alice, que é essa associação internacional, para que a universidade também esteja aberta para um olhar latino-americano, que a gente nunca, não se isole, porque esses fenômenos políticos, eles estão acontecendo, não apenas no Brasil, estão acontecendo em vários países, de uma chegada de uma direita mais radical, de uma pauta mais conservadora, de uma pauta não ambiental e assim por diante. Então, a gente não pode se isolar. E a intenção, com a vinda do professor Felipe, é justamente a gente abrir uma oportunidade de um diálogo latino-americano aqui na universidade. Legal. Muito obrigada, professora, pela tua presença aqui no FPR Notícias e por esclarecer como é que vai funcionar esse seminário de comunicação política aqui. Eu que agradeço a oportunidade e para quem quiser ainda se inscrever, nos procure então no Facebook, está aí na legendinha certinha onde é que a gente está, que é o facebook.com.br, CEL, o FPR, e ali estão todas as informações para quem quiser ainda participar do seminário. Obrigada, professora. E nesse início de semana, o frio alivia um pouco e as temperaturas começam a aumentar gradualmente. Confira agora a previsão do tempo para os próximos dias. Nesta terça-feira, o sol deve aparecer na maioria das regiões do estado. Em Toledo, a mínima é de 8 graus e máxima é de 26. Amanhã, as chances de chuva são baixíssimas, a massa de ar fica mais fraca e as temperaturas aumentam. Em Curitiba, o tempo abre e pode chegar à casa dos 23 graus, com mínima de 12. Na quinta, a temperatura em todo o Paraná permanece estável. Em Pontal do Paraná, a mínima é de 17 graus e máxima de 26. A UFPR realiza, nesse fim de semana, a primeira edição da Feira de Cursos e Profissões nos Campos Avançados. O evento será realizado nos dias 8 e 9 de agosto, no Campos de Andaya do Sul, e vai apresentar os cursos de graduação da instituição para alunos do ensino médio, de escolas públicas e particulares. Os visitantes poderão conversar com estudantes e professores e conhecer os cursos da UFPR ofertados em Palotina, Toledo e em Jandaia do Sul. O público também tem acesso a informações sobre vestibular, política de cotas e ações relacionadas às experiências formativas na UFPR, como intercâmbio, sistema de bibliotecas, o CIB, e Bolsas e Empresas Júniors. Mais informações e agendamento de escolas no site www.feiradecursos.ufpr.br E o UFPR Notícias de hoje fica por aqui, lembrando que você pode rever esse e outros programas da UFPR TV pelas nossas redes sociais e pelo Youtube. Você também pode entrar em contato com a gente, mande a sua sugestão de reportagem, críticas e elogios, que são sempre muito bem-vindos. Obrigada pela companhia e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho